Olá, esse é o boletim UFPR que traz pra você o que é destaque na universidade. A essa altura, se você já tem mais de 18 anos, imagino que tomou pelo menos a primeira dose da vacina contra o Covid-19. Mas não é por isso que o incentivo à ciência e a produção de novas tecnologias tem que parar. Em apoio ao desenvolvimento da vacina da UFPR, a banda Tangerine lançou na última quarta-feira a música Tudo Vai Passar, que fala sobre libertação e autocuidado durante a pandemia. A banda é formada por três músicos curitibanos e a letra da canção representa a esperança trazida pela vacinação, mostrando que talvez, em breve, Tudo Vai Passar. Mas enquanto essa situação delicada não passa de vez, a Federal sempre vai tentar encontrar saídas pra cuidar de sua comunidade. A Progep, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, lançou recentemente o projeto Fisioterapia Preventiva, Saúde e Longevidade, que oferece vídeos de exercícios físicos a servidores aposentados. Através das aulas que serão transmitidas online, os aposentados terão orientações de fisioterapeutas para a realização de exercícios. Nas aulas, os professores trabalharão mobilidade, flexibilidade, equilíbrio, força muscular, coordenação motora, postura, respiração e circulação. Pra se inscrever é fácil, basta entrar no link disponível na tela ou na descrição e preencher os dados solicitados. As inscrições vão até esta sexta-feira, dia 24. E se você tá afim de aprender outra língua e não sabe por onde começar, dê o primeiro passo pro CELIM, o Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPE. As inscrições para os cursos também vão até este dia 24 de setembro e contemplam diversas línguas, como alemão, francês, espanhol, inglês, italiano, japonês e outras. As aulas que acontecem de forma remota começam dia 20 de setembro e vão até 17 de dezembro. Sabe melhor? Para alunos e servidores da universidade, tem desconto na mensalidade. Confira mais informações no site do CELIM. Saindo um pouco das letras e indo pra outro campus da Federal, tem uma pesquisa acontecendo hoje no Laboratório de Bem-Estar Animal que pode revolucionar a indústria da carne. Eu sei que você tá pensando, mas não é exagero. O que eles descobriram lá é a carne celular, que é carne de verdade, mas não é feita pelo processo tradicional, muito menos envolvendo o sofrimento animal. Atualmente, por causa dessas descobertas, os pesquisadores discutem com o governo do Paraná a criação da rede paranaense de proteínas alternativas, que pode colocar o nosso estado em evidência no setor. Esse foi o tema de uma reportagem recente que a UFRTV fez com professores e alunos da Federal, que já dedicam alguns anos a essa pesquisa. Por último, mas não menos importante, que tal a gente falar um pouco sobre Setembro Amarelo? Apesar que o tema faz parte do dia a dia de muitas pessoas, Setembro foi o mais escolhido para trazer ainda mais ao debate público assuntos que são até hoje considerados tabu. Na UFRTV, temos algumas ações e projetos que promovem a acolhida e buscam auxiliar pessoas que precisam de ajuda. Um desses projetos é a Casa 4, que oferece apoio psicológico para alunos, professores e servidores. Além da Casa 4, outros programas como a Cole e Permanecendo também nasceram com o intuito de auxiliar a comunidade acadêmica que passa por situações de violência racial ou de gênero e abriu um espaço para diálogo e acolhimento. No link disponível na tela, você conhece mais sobre essas outras iniciativas da UFRTV e como fazer parte delas. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, em nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as matérias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!